Aí tocou o Haiti, o Haiti foi a tropa que estava lá, abandonaram o país. Sinistro, cara. Guerra civil, os caras entraram, que é igual o canibal lá, né? Isso. Os caras entraram igual o canibal mesmo, pegando todo mundo. Aí a tropa que estava lá, abandonaram tudo. Abandonou, foi embora. Aí chegou a mensagem perguntando se o Brasil tinha condição de assumir. O Brasil tem. Pronto. Cara, como tu imagina, chegar num país que fala francês, o general Heleno, essa foto aí, foi um dos primeiros, né? Foi o primeiro. Aí o Haiti. Aí o Haiti, cara. O Haiti foi uma emissão internacional, né? Quando tocou o Haiti, eu ia pro Haiti, é o primeiro contingente. Isso. Só que tocou a primeira operação conjunta de operações especiais do Brasil. Primeira. Operações conjunta de operações especiais. Isso. Comando conjunto de operações especiais. Aham. Porque tinha sido feita a brigada lá em Goiânia. Isso. Era brigada de operações especiais em 2004. Porque durante o meu curso de comando, a 8300 teve aquele ataque terrorista lá. O mundo mudou, cara. Durante o curso. Eu me lembro que se fosse hoje que chegou o instrutor. Em 2001. Chegou assim. O 13. Sabe o que aconteceu? A gente não sabia o que estava acontecendo. Ah, desligado. Acabar de atacar os Estados Unidos e talvez toque zaralho. Talvez dera até volta aqui o curso, cara. A pressão está gigantesca em cima dos pais aí. O Buxa perguntou quem é amigo, quem não é. Porque o instrutor gostava muito de mim. Ele me deu um minutinho de atenção ali, né? Aí eu... Eu não entendi nada, cara. Cara, como é o 8300? Eu sabia que era o 8300, aquele prédio lá. Mas... Eu falei, cara... É real. Como assim ataque? Aí o povo parou. Aí a gente estava na missão lá. Parou a missão. Avisaram. O senhor está para avisar. Isso aí. É preparado. Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, mas tem o senso seguinte. Atacaram os Estados Unidos. Isso não é brincadeira. Não é trote de instrutor. É real. Isso não é para vocês planejar a missão. Porque o cara dá uma frase para planejar a missão, né? Isso, isso, isso. É real. É guerra real. Aí mostrou um vídeo lá. Cara, que do caralho. Sabe, senhor? 1, 2, 3, continua. Se tiver de modificar o curso por algum motivo, a gente avisa. Vai ser avisar. O Brasil é um país aliado americano, né? Isso. Aí resumindo, cara. Aí 2004, a brigada já estava já constituída e tocou uma missão lá na fronteira, lá. Operação do Brasil, né? Chamada Operação Timbor. Uhum. Parte. Primeira vez aí juntou os comandos anfíbrios, forças especiais e o Parassá. O Parassá ainda não estava na estrutura que está hoje. Mas era um grupo já experiente pra caramba. Gente, aí eu fui pra fronteira do Peru. Aí tocou Haiti. O Haiti foi a tropa que estava lá, abandonaram o país. Uhum. Sinistro. Guerra civil, os caras entraram, caem igual o canibal lá, né? Os caras entraram igual o canibal mesmo, pegando todo mundo. E a tropa que estava lá, abandonaram tudo. Abandonou. Foi embora. Aí chegou a mensagem perguntando se o Brasil tinha condição de assumir. O Brasil tem. Pronto. Agora, imagina. Chegar no país, fala francês. O general Heleno. Essa foto aí. Foi um dos primeiros, né? Foi o primeiro. Aí, a gente estava no Peru, numa missão gigantesca lá, cara. Sinistro. Um mês de selva infiltrado. Isso. Era a missão real. O deputado Vitor Hugo, na época, era segundo tenente. Isso. Deputado. Continente. Aí, porra, cara, era segundo tenente. Essa missão nossa foi um verdadeiro inferno, cara. Um mês, um mês. Embrenhado dentro da Amazônia lá. Comandos, EF, mesclado. Isso. Porra, a gente era meio afastado assim, né? Uhum. Aí, cara, foi a coisa, foi a melhor coisa que aconteceu ali. Simbiose dos... Cara, o comandos anfíbio, o comandos é muito parecido. É como se a gente fosse o irmão, depois se encontrasse assim. Cara, até meu irmão, cara. Você estava onde? Cara, a maneira de falar tudo, papo de fogueira, as brincadeiras, as músicas. Entendeu? Porra, muito foda. Isso aí foi na Amazônia ainda. Volta lá no IT lá. Volta lá, volta lá, volta lá. Aí, o nosso pilotão atuou na Amazônia aí, em missão, né? Volta lá no IT pra te mostrar aí. Não, aquela foto lá do... Da equipe. Da equipe. Vê se tu consegue aí. Na mão. Pronto. Isso aqui foi a minha CAMF. Isso aqui é a CAMF que foi pro Haiti. É isso aí. Aí, são... Seis comandos anfíbios e dois merdões de combate, certo? São esses dois aqui. Isso. Aí o que acontece, cara? Aí isso aqui, vocês conhecem essas pessoas aí, vocês são conhecidos, né? Isso. No Haiti, teve essa experiência lá, o país foi abandonado lá pelas tropas lá, mataram... Porra, tinham matado uns 18, incluindo o pessoal da ONU, tal, e... Cara, eu sei que eu não fui, porque eu tava na Amazônia. Isso. Em 2008 eu fui. Quem foi primeiro, pegou aquela devastação toda ali de guerrilha, né? Bala comendo de manhã de tarde e de noite. Quando eu fui pro meu túnel lá, algumas coisas, muita coisa tinha sido consolidada. Era a parte mais lá, tinha troca-tiros, esse negócio todo, mas a parte mais era... Mente. Um trabalho de forças especiais, que o exército tava fazendo um trabalho muito bom lá. E a marinha, como sempre, era o núcleo duro lá, junto com o EB lá, né, cara? Isso. Era um grupamento nosso, mas o mais antigo lá é nível batalhão lá, o contingente lá. As ações lá, a gente tava no centro. Cara, o Haiti, aquele mundo lá, cara, é complicado aquilo lá. Como se ninguém quisesse aquele povo lá. Entendi. Aí tu fica andando lá, aí tu vê, cara, a maldizência do brasileiro, assim, quem não entende é a nação, é uma nação riquíssima dessas que tem tudo, cara. Aí tu vai entender o que é o SUS ali, o que é esse programa de saúde que o Brasil tem, a nação tem. Entendeu? Isso. Onde você chega, tem médico te esperando. Isso aí. Essas coisas todas aí. Lá não tem nada, nada. Tem nada. Cara, tu chega lá, tá a criança lá escovando o dente dentro do esgoto, cara, cheio de cocô. Comendo barro. Comendo, cara. Comendo barro. As mulheres tendo filho no meio da rua, assim, ó. Entendeu? A mulher andando e o filho arrastando pelo cordão umbilical. Isso. Porque pra ela não tem valor aquilo lá. Entendi. Então não tem sentimento lá, o pessoal não tem sentimento, não tem amor. Porque eles olham pra você como se você fosse inimigo deles, como se eles fizessem lá de sacanagem. Entendi. Entendeu? O Brasil conseguiu inverter isso. Um tempo eles viram que a gente não era mais uma tropa, a gente era o Brasil que tava lá. Era o Brasil. Entendi. Corações e mentes. Corações e mentes, cara. Porque assim, tu tinha que combater. Tu tinha que combater os guerrilheiros. Tinha população que era escrava, desde não sei quanto tempo. Isso. Tinha as pessoas que não tinham comida. Cara, nisso tudo, nesse bolo todo. Quatro milhões de habitantes, tu lá, com um grupozinho pequeno lá. E aí, canto, trabalhava isolado, cara. Quando chegava na favela daquelas gigantescas, oito caras. Aqui não, aqui tu faz a missão aqui, tu sai do bairro e tu tá em casa, né? Isso. Ah, o cara sai de serviço e eu tô em casa. Tu não sai daqui. Não, lá tu tá no outro país, cara. Não tem sorte de eu mudar de bairro e o cara te... Não, tá na base lá e tá no mesmo local onde você trabalha. Cara, tu sai da base. Onde você opera ali. Tu reza pra voltar pra base e não pegar nada, bicho. Isso aí. E é canto, trabalho isolado. Aí tu tem que fazer muita ação lá, que tu não consegue fazer. Porque é outro tipo de necessidade. Do emprego político, do poder militar, do emprego político, das ações ali. Então, é tudo... Tem que ser tudo planejado, tudo cadenciado. Porque ali tu representa o teu país. Tu tem que saber que o cara que é guerrilheiro lá, aquele cara necessitado que tá ali do lado, não é teu alvo. Exatamente. Entendeu? Esses caras são sacanas pra aquela jogar arma naquele cara lá, que não sabe nem o que tá fazendo. Se tu não tiver cuidado, tu abate um coitado daquele lá. Cara, então que é uma missão... Delicada. Delicada. Tu aprende a... Aprende vida, né? A vivência. Cara, quando tu volta, tu olha pra dentro de casa e vê... Quando tu chega aqui, tu vê o cara reclamando. Porra, cara. Tu sabe que a mulher tinha uma mulher não saber o que é... Nunca viu um shopping na vida? Tem noção? Nunca viu... Tipo assim, a pessoa nunca entrou num local lá que é limpo. Não existe, cara. Não tem nem é. Cara, é dentro do esgoto. É dentro do lixo. As pessoas moram dentro do lixo. O lixo aqui, a pessoa mora... Sobe no lixo e entra dentro do caso. E casa é lixo. Entendeu? O cocô no meio da rua. Cara, cansei de andar na madrugada, a gente com o nosso é canto. Lá tem tempestade, né? Isso. Tipo aquele alvene lá, lá não tem energia. A energia lá, tipo assim, um bairro tem energia, outro não tem. A energia vai mudando de bairro em bairro. Sim. E a gente, o que a gente fazia? A gente ficava na escuridão pra ir acompanhando os bairros ali. Pra evitar o tiroteio em cima da gente, essas coisas todas. Também não vou contar a nossa estática, como é que a gente fazia. Não, não tem ciência, nem queremos. É, nem queremos. Foda. Era de madrugada tu encontrar aquelas mães que eram estrupadas. Já são estrupadas lá, essas mulheres. Pelos chefes de gangue. Como é que tu? Ela não sabe quem é os pais, sei lá. E aquela mulher com o filho, cara, abandonado. O filho jogado assim, no lixo. Aí, cara, tu tá numa ação. Como é que tu vai continuar a ação atrás de um vagabundo daquele se a criança tá lá chorando? Acabou de ser abandonada. Ou a mãe vai andando e o cachorro comendo a criança, pô. Cara, não tenho noção o que é isso. Cara, tu vai andando de madrugada, tá aquela mulher andando assim com as pernas abertas. Aí tu vê aquele negócio, já sabe que tem uma criança ali atrás. Tu vai, a Toyota, aquela chuva lá. Quem foi lá sabe como é. Cara, e o cachorro comendo a criança, cara. Que nasceu. Complicado. Cara, se tu não tiver... É, se não tiver o controle emocional ali. Controle, tu perde a segurança, vai querer... Vai querer ajudar e a segurança vai... É, tu tem que ajudar. Não, tu vai ajudar, pô. Vai ajudar, mas... Agora é o seguinte, como é que eu faço isso tudo? Tu é um encampo que tá fazendo uma infiltração de madrugada, tu tem um alvo pra fazer. E tu tem que fazer a missão... Cumprir a missão e ajudar ainda e sem desguarnecer. Ou a mulher que vai jogar o filho, que jogou o filho lá e tu... Cara, a Toyota nossa ia pra Haiti e disseram, vai ver todo mundo, cara. Voltava com criança, jogada lá e tudo. Incrível. Ainda tinha um ritual doido lá, do Vundula, que pega as crianças e enterra. Chega lá, tá as crianças todas enterradas, pô. Já teve evento lá, pô. O pessoal chega lá, acaba de desenterrar as crianças. Os bichinhos morrendo lá nesse ritual. Quer dizer, o país já não vai pra frente. O cara ainda fica fazendo uma porra dessa. Aí que não vai. A bênção não vai chegar nunca, né, cara? Por isso que toda vez que tá se levantando, vem um terremoto, acaba com tudo de novo. É, cara, eu não sei, cara. É questão de geografia. É. Também tem muita coisa lá que não ajuda muito o que eles fazem, entendeu? Isso aí. Mas é um país, cara, que... Eu não sei como é que faz pra ajudar aquilo aí. Cara, o Brasil fez o que era possível, impossível. Pra ajudar. Eu acho difícil alguém fazer o que o Brasil fez na África, que fez no Haiti, que fez lá na República Dominicana, porque é natural nosso, cara. Entendeu? É natural nosso. Ajudar. Quer dizer, o soldado brasileiro é duro demais no combate. É duro. Cara, tu não vê a gente morrendo lá. Teve, assim, infelizmente, essas mortes lá, mas foi o terremoto, o monstro morreu. Isso. Quase 400 mil homens ali. Então, teve um brasileiro que morreram lá. A gente, felizmente, a Marinha não perdeu ninguém ali por um triz. Entendeu? Quem tava em prédio sólido ali, pô, desmoronou. Isso. A gente perdeu aquele lá. Mas no combate, a gente não perdeu ninguém, cara. Com certeza. E morreu muito o soldado dos outros países lá. Uhum. Fuzileiro, né? O brasileiro, né, cara? Ele se diferencia, né? É, cara... É diferenciado, né? É, cara, o que acontece? A gente nunca viu o combate como uma competição. Entendeu? Ah, eu vou lá, pega. Não, calma. Cara, tem três fases que vai nortear o combate daqui a mil anos. Como ir, onde ir e por onde ir. Ou então, como vou, aonde vou e por onde vou. Isso aí. Pronto, essa porra não sai do nosso coração, não. Acabou. A gente pode ter o melhor equipamento do mundo. Pô, vou por onde, que horas, qual o melhor método? Isso aí. O cara pode meter bala lá pra cá, cara. O combate, a emoção é zero. É certo. Pode meter bala, cara. Se eu tô... Pô, morreu alguém, não. Coberta, obrigado. O cara tirou agora a nossa etapa. Agora é a nossa vez. Isso aí. Se sustenta aí a porrada. Aqui na simplicidade, mas o negócio é feito pra quem tá olhando do outro lado. Não é agradável, não. Tô falando com a maior simplicidade aqui. Porque isso aqui não é um problema pra você estar espalhando a violência, certo? Então, mas não é agradável ficar do outro lado, onde os comandos estão atirando. Os comandos, enfim. Sabe? Nem os fuzileiros. Isso aí. Precisa ter uma mania de acertar 300 metros o fuzileiro sem errar. O fuzileiro normal o quê? Pra ele ser perito. Tem que fazer quase 50 tiros, sei lá, aquele teste lá. Isso. No alvo. 300 metros, certo? Isso, 300 metros. Aí agora uma comandos, enfim, o Sniper aí. Imagina. O quilombo ali é música. 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 O que é isso?